Olá pessoal, vamos lá? Tópicos gramaticais da Fundatec e mais uma dica. Lembrando sempre da primeira dica, do primeiro olhar para essa banca, que é sempre a questão estética. A prova da Fundatec é feita a partir de um texto ou mais de um. Esses textos provavelmente terão lacunas e serem preenchidas. E muitas dessas lacunas são preenchidas com verbos ter e vir e seus derivados. O verbo ter e vir possui uma acentuação diferenciada. Chamamos de acento diferencial, este acento circunflexo que aparece no plural desses verbos. Ele tem, ele vem, a floripa. Não tem acento no singular aqui, por quê? Monossílubos terminados em em não levam acento. Não deveria ter acento também no plural se nós lembrássemos ou pensássemos nas regras de acentuação. Entretanto, para diferenciar o singular do plural, coloca-se o acento circunflexo. E a isso damos o nome de acento diferencial. Quando nós temos verbos derivados do ter e do vir, nós temos muitos, como advir, sobrevir, intervir, manter, reter, conter, deter. Esses verbos derivados de ter e vir, eles têm algo especial a mais. Mas, como na derivação as sílabas aumentam, temos uma palavra aqui, oxítona. Oxítonas terminadas em em. E todas as oxítonas terminadas em em levam acento. Então, tanto tem que ter acento no singular quanto o acento no plural. E o que vai diferenciar o singular do plural é exatamente o acento diferencial, o circunflexo que já vinha acontecendo no verbo ter e vir, que também acontece nos verbos derivados do ter e vir. Então, resumo. O circunflexo indica plural nesse caso e o agudo indica o singular. Ambas são acentuadas, por serem oxítonas terminadas em em, mas a diferença do acento chamamos de acento diferencial. Não confunda, por favor, com os verbos ver, ler, crer e dar, verbos estes, que não têm acento diferencial e também foram alterados pela reforma. Aqui não foi alterado pela reforma autográfica, tá? Aqui foi alterado. O que alterou mesmo? A dobra do e, tá? Indica o plural, certo? A dobra do e, o hiato em e. Tanto do verbo ver, do ler, crer e dar, quanto dos seus derivados. E não há acento, tá? Não há mais aquele acento que havia antes, né? Certo? Então, não confunda o plural do verbo manter, por exemplo, com o verbo prover, certo? Olha só, o singular é que vai ter o circunflexo, olha só. Ele provê a casa de mantimentos. Prover significa abastecer. Ele provê a casa de mantimentos. Eles provém a casa de mantimentos, tá? Então, tomem cuidado, porque esses verbos são bastante cobrados pela Fundatec nessas questões de completar lacuna, entendeu? Certo? Então, você tem que ficar atento, sempre lembrando que você tem que fazer uma análise sintática para saber onde está o sujeito, tá? Nem sempre o sujeito está assim, bonitinho, claro, ao lado do verbo. Você tem que fazer análise sintática, localizar se o sujeito está no singular ou no plural para saber qual das estratégias você vai aplicar. Então, é uma questão de acentuação de um lado, análise sintática do outro, tá? Então, não perca de vista, então, a noção de sujeito, tá? Já assistam as nossas aulas, né, de sujeito, de concordância verbal e a aula de acentuação. Ambas vão dar suporte para você gabaritar a prova da Fundatec, tá bom? Beijos, vejo você nas próximas dicas. Tchau, tchau.